O homem filmado atirando e matando aquela mulher no posto de combustível, esse aí da camisa azul, lá em Anápolis, finalmente se apresentou à polícia. Nosso enviado lá em Anápolis, Leonardo Gonçalves, atualiza pra gente. O suspeito de assassinar a Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, se apresentou nesta semana aqui na Delegacia de Homicídios de Anápolis. Sobre o assunto, eu converso com o delegado Cleiton Lobo. Dr. Cleiton, ele se apresentou junto com o advogado, como que foi essa apresentação? Sim, apresentou-se com o advogado. Na ocasião, inclusive, foi apresentada a arma de fogo utilizada por ele na prática do crime. Ele apresentou a versão, alegou que conheceu ela mais ou menos no final do ano passado, em razão do dinheiro que ele estava precisando, através de um amigo. Esse amigo apresentou e ela emprestava dinheiro a juros. Ele pegou uma quantia com ela, posteriormente pegou mais um valor em dinheiro. E, ao final, eles tiveram até um negócio junto, segundo ele, tentaram montar uma empresa, não deu certo. E a dívida da empresa ficou com ele também. E, no total, ele estava devendo aí em torno de 40 mil reais. Em razão dessa dívida, ela começou a insistir com as cobranças. Ele tentava negociar, passando outros bens, não só o pagamento de dinheiro. Segundo ele, ele estava apresentando alguns bens, veículos, mas ela queria o dinheiro sempre em espécie. E essas insistências dela foram aumentando e foram também acrescidas de ameaças quanto à integridade física dele. Naquele momento em casa, a gente vê as imagens agora, ela descendo da caminhonete, no momento que fechou o carro, indo para o lado dele, então ela teria feito algum gesto que ele assustou e acabou sacando a arma e disparando os disparos. Ele apresentou a versão dele, né? Essa questão da análise factual, nós temos as imagens, nós vamos trabalhar, vai ser feito um relatório de análise dessas imagens. Essa ação dela se condiz realmente com o que ele falou, isso vai ser tratado posteriormente aqui pelos agentes de polícia, ao verificar essas imagens com muito mais cuidado, né? Então essa vai ser assim, aí no final nós vamos entender se realmente o que ele está falando tem sentido. Se ela, de alguma maneira, ela tentou alguma coisa, uma ação contra ele, se isso não ficar comprovado, realmente é apenas uma versão que não se comprovou pelos fatos. Então o inquérito ainda não foi concluído? Não, não, tem muitas coisas ainda para ser feitas, existem perícias a serem realizadas, né? Os veículos foram periciados, tem arma de fogo que vai ser periciada, que foi apresentada, nós temos que pedir um exame, né? Nós temos que saber junto à Polícia Tecnico-Científica, o IML, se foi retirado o projétil do corpo da vítima, uma vez que no local não tinha estojos e também não tinha projétil, então a gente tem que saber dessa questão para solicitar o confronto microbalístico entre a arma e o projétil retirado do corpo. Ok, muito obrigado pelas informações, lembrando que a polícia aguarda laudos periciais para concluir esse inquérito. Eu volto com você no estúdio. Muita coisa que precisa ser levantada até a elucidação total desse caso. Muita coisa que precisa ser levantada até a elucidação total desse caso.